Vamos dar o nosso hambúrguer de costelinha. Meia xícara de chá de costelinha de porco, desossada e moída. Isso. Porque aí é o que o chefe acabou de falar. Exatamente. Duas colheres de sopa de bacon moída. Vai junto. Porque a gordura da costelinha não é o suficiente para dar o molde do hambúrguer. E aí, já que é ruim, a gente coloca bacon, né? Bacon para dar liga. Exatamente. Nossa. Então é isso também que tem o cheiro. Meia colher de chá de sal. Uma colher de chá de gengibre ralado. E meia colher de chá de aroma de fumaça. Você conhece? Você conhece esse, né? Que é o aroma do churrasquinho. Isso, isso, isso. Aqui, Aben, nós já temos um adiantando. O que nós vamos começar? Para servir o lanche, é importante que o pão esteja tostadinho. Então eu vou começar já colocando aqui para você, para deixar tostadinho. Então eu vou deixar ele tostando aqui, que a Aline me ajuda a cuidar dele. Ajuda. O frigideiro está ótimo, beleza. E aí aqui já tem dois sendo adiantados. Eu vou fazer os dois aqui também, tá, Aben? Tá. E é importante, como a gente está trabalhando com hambúrguer de porco, Aben, as pessoas ficam com receio de comer ele mal passado. É. Na verdade, tem uma casa de porco em São Paulo que vende sashimi de porco, né? De porco. junto onde ele estava se alimentando. Agora não é mais, né, Aben? É criado diferente. Mas mesmo assim, criou-se esse receio. Esse receio. Tinha até as pessoas que tinham medo de ficar com doença e tal. Totalmente, totalmente, é. E então o que eu faço, Aben? Você tem que deixar ele bem tostadinho. Ai, que bom. Que é o jeito que eu gosto. Eu gosto dele bem tostadinho. Então tá ótimo. É isso aí. Para evitar problema, você deixa ele bem tostadinho. Então você vai ver aquela crostinha tostadinha mesmo. É esse o ponto do hambúrguer que você precisa deixar. Ai, que delícia. Porque é o que você sabe, Aben? Porque ele tá cozido por dentro. Então você sabe que ele não tá cru. É a garantia que você tem. Obrigado, Li. Vou fazer um aqui, Aben. Já vou colocar. Aí aqui, o que é legal? Aben, é só misturar, Aben, ó. Só misturar tudo que a gente falou. Aí o que é legal aqui? Ele fica meio solto. Você vem aqui, Aben, faz isso aqui, ó. Tem gente que fala que tem que fazer isso para tirar o ar da carne. Na verdade, Aben, tem um monte de lenda de hambúrguer, né? Mas aqui é só você fazer com que ele se una, ó. Ah, pra ficar juntinho. Pra juntinho, exatamente. Achata ele. Tem que ser fininho, Aben, porque ele vai reduzir. Porque ele perde gordura por causa do bacon e por causa da carne suína, tá? Ah, tá. Então você deixa ele bem achatadinho assim mesmo, ó, que ele vai ficar mais gordinho. Hum. Ô, obrigado, Li. Vou colocar aqui um junto com o outro, ó. Vou fazer o outro hambúrguer aqui, que a gente mostrou, pra não perder, que é rapidinho e fácil. Você viu, né? Não tem um segredo. Não tem um segredo mesmo. Nenhum, nenhum. E aí você misturou a carne e o bacon e vai cozinhar por coisinha. Se você quiser, já na hora do açougue, já pode mandar moer os dois juntos. É, isso que eu pensei. Isso, já manda. Se o açougueiro foi bem seu amigo? Exatamente. Aqui, Aben, eu já pedi separado pra que a gente possa ver direitinho mesmo, mas pode moer junto, não tem problema. Legal. E se não quiser, pode picar na faca também pequenininha e misturar, sabe? Tá. E aí eu trouxe uma sugestão, que é o que tem aqui na travessa com queijo e molho de tomate lindo, maravilhoso. Hã? Que é uma almôndega, do mesmo jeito, só que as bolinhas menores pra você vir como uma almôndega em um prato diferente. Acho que isso que é legal, né, Aben? É legal mesmo. É mostrar a diversividade do porco. Acho que a gente tá focado demais só no bovino. Não que a gente não goste, né, Aben? Mas a gente precisa aprender a trabalhar com a carne de porco e eu já fiz aqui um monte de receita de carne de porco, lembra? De receita com carne de porco. Eu acho que é importante isso. E ela já foi muito vilã, né? E hoje ela não é mais vilã. Inclusive ela chega a ser, às vezes, mais saudável do que o próprio frango, né, Aben? Então é importante que você consiga trabalhar e ter essas possibilidades com ele. Gostei, minha gente. Muito bem. Aham. Então vai os dois aqui. Certo. E já tem o seu aqui que tá sendo feito adiantado pra ficar tostadinho como você gosta. Olha isso. Aqui, ó. Tá vendo, Aben? Tem que ser bem tostadinho, ó. Ah, e fica até com uma crostinha em cima. É isso mesmo, tá vendo, ó? Então bem tostadinho mesmo. A gente vira, pode ver que tem que ficar tostadinho. Ups. Tem que ficar tostadinho mesmo, ó. Tostadinho. Isso, ó. A Bari está chegando aí, ó. Abre aí pra ele, ó. Aí sim. Ó, essa crostinha que a gente precisa, tá, Aben, ó. Isso, que maravilha. Viu? Bom. E sabe o que é ruim? Ele não almoçou, tadinho. O Tavares? O Tavares não almoçou, gente. Ah, que dó. Imagina o sofrimento dele, Aben. Imagina, com esse cheirão bom. Exatamente. Aí, Aben, aqui você tá vendo, ó. O tamaninho, tá vendo como reduz bastante? Reduz mesmo. Por quê? Tem a gordura do bacon e a gordura da costalinha. Então as duas ele vai diminuir, por isso que faça bem achatadinho, tá, Aben? Tá. Pra ele render bastante. Boa. E aí, podemos ir pra geleia enquanto ele fica aqui, Aben, se você quiser. Os acompanhamentos. Vamos lá. Geleia de abacaxi, molho barbecue, alface americana e o pão de hambúrguer. Isso. São os acompanhamentos. Isso. E aí, nós temos ingredientes da geleia. Tem aí, Aben? Não tem. Não tem? Guilherme não colocou pra mim. Não, mas passa tudo, não tem problema. Depois a gente passa tudo. Sem problema. Bora lá. Então vamos. Para a geleia de abacaxi. Isso é legal também a pessoa saber, Aben. Para a geleia de abacaxi, a gente tá usando maçã processada. Olha que interessante. É isso que eu ia falar. O que é isso aí que não é abacaxi? Maçã processada. A geleia tem uma textura que vem do açúcar, de produto artificial. E essa maçã, eu tiro a casca. Tira a casca, basta no liquidificador com um pouquinho de limão. Um pouquinho de limão. Pra não escurecer. Tá. Depois você vem aqui e mistura tudo. É aquele que a gente gosta sempre, eu e você. De misturar tudo. Pronto, misturou tudo rápido. É assim que a gente gosta. Tudo, 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 ó. Água, açúcar, o abacaxi picado e a maçã. Aí naquela geleia que a gente compra pronta, Aben, ela tem um ingrediente chamado pectina. Sim. Isso. Quem traz a pectina aqui? A maçã. Ah. É. É pra fazer uma geleia completa mesmo. Porque não vai faltar nada. Nada. Aí, Aben, pra gente poder fazer isso, deixar ele mais natural, a gente coloca a maçã em menos açúcar. Então a gente consegue deixar a textura de geleia com a maçã. E aí vai menos açúcar, mais saudável fica, né, Aben? Gostei. E aí a gente vai mexendo. É. O ideal aqui, Aben, que eu gosto de fazer, eu misturo no começo, no fogo bem baixinho, ó. E aí eu não mexo mais com ela. Ai, daí você deixa. Ela fica aqui, vai demorar, tá, Aben? Aham. E essa demora bastante porque abacaxi tem muita água. Então ele vai soltar água, vai reduzir. Então tem bastante processo que demora aqui. Como eu preciso de uma textura de geleia mesmo, que é esse aqui, Aben, ó. Olha como fica bonito. Nossa, fica linda mesmo. E você viu, Aben, que a minha, ela fica com pedaços porque eu deixo pedaços grandes. Ah. Ah, Marcela, eu gosto dela processada pra comer na torrada. É só bater no liquidificador. Saiu da panela, esfriou um pouquinho, bate no liquidificador. Bom. Aí ela fica mais processada, mas eu... Gosta dos pedacinhos. Gosta assim. Bom, hein? Eu prefiro assim, tá, Aben? Mas é questão de gosto mesmo. Então a pessoa, se quiser deixar, pode deixar mais processada. E eu deixo ela no fogo médio. Sempre. Até ela reduzir. Ela vai reduzir do que tá aqui, Aben, 3 quartos. Então imagina, do que tá aqui ela vai ficar 3 vezes menor da quantidade. Então rende pouquinho. Por isso que eu já faço bastante. Aham. Pra já render. Isso. E aí ela vai reduzir mesmo. Demora bastante. Demora mais do que outras geleias. É muito engraçado. Por quê? Por causa do abacaxi que tem muita água. Muita água. Então ele vai soltar bastante água, vai reduzir. E depois não tem a receita, mas a gente compartilha a receita tudo bonitinho, tá? Perfeito. Ninguém perde nada. Não vai perder nada. Sabe que a gente aqui passa a receita de tudo. Aqui, Aben, também trouxe cebola caramelizada. Também compartilha a receita depois. Tudo bonitinho. E põe com açúcar. Esse eu não uso açúcar. O que você usa, então? Só a cebola. O que você faz, então? Só a cebola. A cebola, ela já tem açúcar. Verdade. Então ela vai caramelizar com o açúcar que ela tem. Aí o que a gente tem? Pressa. Então a gente põe açúcar. Porque ela carameliza. É verdade. Eu não preciso fazer isso. Então pra fazer essa aqui, eu demorei uns 40 minutos. Em fogo bem baixinho, mexendo de vez em quando. Aí eu pôs um pouquinho de shoyu. E um pouquinho de sal. Só. Olha, gostei. Vou compartilhar também tudo. Boa, né, gente? Porque a gente não esconde nada. Não esconde nada nessa vida. E daí você já colocou a geleia? Já coloquei a geleia. Coloquei o pão tostadinho, geleia, o hambúrguer, o queijo, a cebola caramelizada. E é só a cebola caramelizada sem açúcar. Arrasou! Não é? Arrasou? Aqui. Sexta-feira, sextou com hambúrguer. Nossa, mas gente, isso aqui tá demais. Tá demais. O diretor tá perguntando se você faz pra viagem. Já tem. Já tem pra viagem, já diretor. Que belezinha. Molho barbecue. Que nós vamos ensinar depois. Molho barbecue. Barbecue. Se quer. A alface americana tem uma curiosidade. Por que a gente usa alface americana no lanche? Você sabe, Abby? Porque ele é mais crocante? Ela é a única que não vai cozinhar com o calor do hambúrguer. E é verdade. Se você colocar alface lisa ou crespa, ela vai cozinhar e fica aquela murcha, exatamente. É verdade. Olha aqui. Ah, tem um truque. Qual? A gente coloca uma gotinha de molho em cima pra grudar o pão e ele não ficar dançando. Tá num sambar. Só nós que dançamos, hein, não ele. Olha, Chef. Tá arrasando com a nossa cara, hein? E eu vou pegar o que tá com queijo mais bonito pra você. Tá. Tá. Que ela se empolgada. Ah, que coisa triste. E aí tem batatinha pra você. Nossa. E se você quiser, também tem almôndegas pra você provar com queijo e o mord. Nossa. Mas como é que nós vamos morder assim, diretor? Eu vou ter que morder ele aqui? Eu acho. Igual hambúrguer mesmo. É. Eu acho. Pode comer. Pode comer. Olha que bonita essa imagem. Pode provar? Pode. Tá liberado. Sabe o que o diretor falou? O que ele falou? Para não correr riscos, né? Porque você é zoião. Ah. Aí ele falou, então, a gente já faz todos os agradecimentos. Ah, entendi. Toda a nossa educação agora, entendeu? Chef, você arrasou. Muito obrigada. Obrigada. Lembrando que depois nós temos Baba Baby. Baba Baby. De moça. Exatamente. Na taça. Ai, ai, ai. Ai. Engolindo seco. É que é sexta-feira, é dia de hambúrguer. É isso que eu ia falar. É o dia perfeito, exatamente. E você, minha gente, vem comigo. Porque se eu não conseguir, depois vocês já sabem que a gente vai para um rápido intervalo. Entendeu? E ó. Tá tão bonito esse aqui. Tá bonito mesmo. Tá com cara de óleo. Parece aquele de televisão. Parece. Parece. Olha aquele aparecendo na TV com queijo aqui, bonitinho. Olha aí. E é tudo de verdade, né? E é de verdade. Tudo de verdade. Então, de verdade, nós vamos comer. Vou fazer até para o Tavares, tadinho. Tadinho. Acasou? Que delícia. Tem que ter dois para confirmar, eu também acho. É recheio. É recheio.